Música Em Apocalipse 3.8 está escrito Conheço as tuas obras O Senhor está dizendo Eu conheço você com um grau de profundidade Sem margens para erros O Senhor te conhece melhor do que você mesmo Ele sabe, Ele conhece até o cheiro do nosso travesseiro Ele nos convida a lançarmos sobre Ele Todas as nossas ansiedades O dia de amanhã pertence a Ele O amanhã está no controle daquele que criou todas as coisas Ele sabe das suas preocupações Por isso, se curve, adore Reconheça que Ele tem o domínio da sua existência E se cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos Se cremos na sua palavra, na suficiência das escrituras Não se faz necessário desespero Vamos reconhecer Que Ele é capaz Que Ele é suficiente Para nos dar um futuro brilhante Basta apenas você crer Deus te abençoe Compartilhe esta palavra com seus amigos Curta os nossos vídeos Se inscreva no nosso canal Você nos ajuda a avançar Nesse propósito de compartilhar com os nossos irmãos A palavra do Senhor Até o próximo vídeo Um forte abraço